E aí galera, beleza? Vocês que estão jogando Lords of the Fallen pelo Playstation 5 e estão achando o jogo difícil Entrem em contato comigo aí pelo número que eu vou deixar na descrição do vídeo Que eu vou passar pra vocês aí 5 mil crânios na faixa, tá? Então não é inscrito do canal, se inscreva aí que vocês vão ganhar 5 mil crânios aí pra dar aquela lopada no personagem de vocês E se por acaso vocês quiserem estar adquirindo mais crânios, galera, entrem em contato comigo aí que eu vou fazer um preço bem camarada pra vocês E com isso vocês me ajudam a estar dando uma melhorada no canal Se você está iniciando no mundo de Elden Ring agora ou até mesmo já jogou e quer deixar o seu personagem forte aí pra estar jogando a DLC Entrem em contato comigo no número que eu vou deixar na descrição do vídeo Que agora eu tenho runas aí pra plataforma Playstation, tá? Então se você joga aí no PS4 e no PS5, entrem em contato comigo que eu tenho vários pacotes pra vocês aí E com isso vocês deixam o personagem de vocês fortão, beleza? Ouça minhas palavras Eu sou uma lânia, espada de Niquela Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a ficar milionário aqui no Dragon's Dogma 2 Cara, usando uma mecânica que a Capcom colocou no jogo Que eu acho que eles não pensaram muito nessa possibilidade aqui Mas vocês vão ficar milionário aí Chegando logo no primeiro velarejinho do game aí Que é a cidade de Melvin, né galera? A gente já chegando logo aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Não tem erro, vocês já conseguem tá fazendo o esquema Cadê aqui, cara? Mapa Vou botar pro mapa do mundo Praticamente aqui, galera A gente inicia o jogo aqui em cima A gente vai passar pelo Poço da Guarda Vai chegar na cidadezinha aqui Já dá pra fazer o esquema perfeitamente, tá? Pra gente conseguir fazer esse esquema então, galera O que a gente tem que ter? A gente tem que ter duas contas no videogame, tá? Eu tenho uma conta primária, uma secundária aqui no Playstation Ou vocês tem que ter um amigo de confiança pra estar fazendo com vocês, tá? Porque a gente vai precisar invocar um peão E como eu tenho outra conta Eu vou invocar o meu próprio peão Do meu outro personagem, beleza? E o que eu vou fazer pra ganhar dinheiro então, galera? Fazendo esse esquema A gente vai entrar aqui na pedra Vamos clicar aqui E definir missão de peão Eu quero que o outro peão A partir do momento em que eu entregar essa flecha pra ele Eu quero receber 10 mil de ouro, tá? Então eu vou colocar aqui, ó Pedido para o outro jogador Receber flecha oleosa E a recompensa dele vai ser 10 mil, beleza? É só vocês fazerem isso aí Confirma Inclusive vocês podem estar colocando itens também Ao invés de ouro, tá? Mas eu tô fazendo com ouro aqui Porque eu quero muito dinheiro, né? Quero multiplicar o dinheiro rapidamente Dá pra você fazer isso com itens também, tá? Feito isso, galera A gente vai sair da fenda E vamos fechar o jogo aqui Eu vou salvar E já retornando pra tela do título, galera Porque eu vou entrar na outra conta Pra gente fazer aqui O macete, né? Pra gente ficar milionário Então já vamos fechar o game aqui agora A gente saiu do jogo Vamos fechar E eu vou trocar meu usuário, galera Vou alterar o usuário aqui pra minha outra conta E vou entrar no game, tá? Já vamos abrir o jogo aqui Bem rapidamente Vou ensinar vocês a fazer o glitch aqui Rapidão Não demora quase nada E vocês vão ficar milionários no jogo Ou tá duplicando até mesmo os itens aí Né? Que vocês Queiram tá vendendo também Pra ficar forte e tudo mais Então vamos carregar o outro save aqui Beleza Então, galera Eu preciso dar uma flecha Pra aquele pião que eu vou invocar agora, né? No caso Que é a flecha oleosa E esse cara aqui vende, galera Como eu comprei dele A flecha vai dar esgotada Quer ver? Vocês vão ver aqui Vou vir aqui em comprar Flecha oleosa esgotada Esgotou a flecha, galera? Simples Vem aqui fora Senta na banquetinha aqui E cochila até o game Avançar um dia, galera Até escurecer E amanhecer novamente, tá? Mas já estamos na calada da noite E amanheceu Amanhecendo vocês podem se levantar Podem vir aqui E tá comprando a flecha oleosa No qual a gente designou lá, beleza? Bem tranquila Vou comprar logo 10 Uma vez aqui Acho que eu comprei só uma, né? Vamos comprar 10 uma vez aqui Beleza Eu tô lá, galera Com 121.635, tá? Eu já fiz aqui Testei Funciona em questão de minuto Aqui dá pra você conseguir 100 conto brincando Agora eu vou vir aqui na fenda, galera E vou fazer o quê? Vou buscar peão Já coloquei aquele peão lá nos favoritos, né? Que é o peão do meu jogador E vou chamar o Lion aqui pro meu mundo, né? Então eu vou invocar o meu próprio peão lá Do meu outro mundo E eu que vou fazer o quê? Vou conversar com ele Vou contratar os serviços dele E vou conversar com ele novamente, galera Quando eu conversar com ele novamente Eu vou dar o item pra ele Que é a flecha Que eu desgnei lá, entendeu? Então ele vai ganhar a flecha que ele queria E eu vou receber a recompensa aí Que é 10 mil de ouro Agora eu vou fazer o quê? Dispensar o Lion aqui Vou dar até um presentinho pra ele aí Beleza 10 mil Então, galera Com a quantidade de flechas que eu tenho aqui Eu tenho acho que mais de 40 flechas Eu posso ficar fazendo isso aqui Até acabar as flechas, entendeu? Vou vir aqui Peões de amigos Opa Vamos invocar ele aqui Já chegou Bem rapidão ainda o processo aqui Pra ajudar, né? Contrato o serviço dele novamente Conversa com ele E dá o item, galera Ó, eu tô com 47 flechas aqui Eu poderia ficar fazendo isso aqui, né? 47 vezes, né? Eu ia ganhar aí 470 mil É isso? Exatamente, né? Opa Não pode esquecer de Tá dispensando ele, galera Depois que você Pegou o ouro aqui Dispensa ele aí E aí a gente consegue Tá fazendo um esquema aqui Então eu posso ficar repetindo isso aqui Até, no caso aqui É pra acabar minhas flechas, galera O que é bem tranquilo, né? Então eu poderia ganhar aqui 470 mil Brincando aqui Até esgotar as flechas E depois poderia estar comprando mais lá E tá repetindo o processo aí Quantas vezes vocês quiserem, cara Dá pra vocês ficar milionário aqui No primeiro vilarejo do jogo, né? Dá pra vocês ficar Ricos Ricos Milionários mesmo, cara Ó, vamos lá Vou dar o item pra ele mais uma vez Pra vocês entenderem E beleza, galera Acho que já entenderam, né? Então basta ter duas contas aí Uma pra você definir O que que você vai empregar E a sua recompensa E a outra Pra você tá entregando o item E no caso aqui Tá sendo recompensado, né? Que é o que tá acontecendo aqui Beleza, galera Nunca esqueça de dispensar ali depois Pra vocês repetir o processo Mais uma vez Eu vou sair da fenda aqui agora Pra vocês terem dando uma olhada Eu não vou ficar aqui Gastando as 47 Pra vocês verem Porque não tem necessidade, cara Porque funciona Pode ficar tranquilo Eu tava com 121 mil, galera Já tô com 152 mil, tá? Entreguei três vezes aqui, né? A gente ganha 10 mil cada vez Então De 132 Eu já fui pra 150 Aí Brincando, né? Em questão de poucos segundos aqui Como vocês viram, cara Então, quer ficar milionário no jogo aí Faz esse macetinho aqui Que eu falei pra vocês Tenha duas contas aí Ou um amigo de confiança E com isso Vocês vão ficar Super milionários no jogo Pra tá comprando o item Que vocês quiserem Pra não passar mais perrengue, galera Vocês podem comprar A arma mais forte Que tem no jogo, né? O set de armadura Mais forte que tem no jogo E assim Vocês vão jogar mais tranquilo, né? Tem gente aí Que curte jogar o jogo naturalmente Cada um joga o jogo Da forma que quiser, galera Eu apenas tô ensinando o macete Faz quem quer, beleza? Aquele grande abraço A todos vocês E até o próximo vídeo